Tá ligado? Tá ligado. Agora é a hora do passar. Lá vai Neve correndo. Neve foi-se embora. Chama ela pra ver se ela vem. Não, deixa ela. A gente vai chegar lá. Vai lá, Neve. Vamos ver aqui a situação. Botas de inverno, obviamente. Vamos chegar mais perto. Olha como ficam as árvores. Não, já tenho luva. Obrigada. Alguém perdeu a luva? Bastante neve. Neve tá fofinha. Tá chegando mais ou menos na minha canela. Neve já está ali na frente. E esse foi o vídeo do dia. Tchau.